Luiz Henrique da Silva Souza, conhecido como Naka, de 22 anos, e Leandro Melo Batista, o Lelê, de 20, tinham marcas de espeto artesanal no pescoço e no peito ontem à noite. Os corpos das vítimas foram encontrados na hora da entrega do café nas celas. Um dos internos foi encontrado deitado e coberto no cubículo 23 da Galeria D. O outro estava na Galeria C, na mesma situação. A gente está investigando, mas ainda não temos autoria. Leandro estava preso desde 2010 por tráfico de drogas, mas já tem passagens por homicídio. Luiz Henrique havia sido transferido para o presídio de Itajaí há dois meses. De acordo com a polícia, ele comandava o tráfico de drogas na cidade de Camboriú e também já tem passagens por homicídio e formação de quadrilha. Os dois são conhecidos dos policiais e eram considerados de alta periculosidade. Luiz Henrique havia sido transferido para o presídio de Itajaí há dois meses. Ele comandava o tráfico de drogas, mas já tem passagens por homicídio, mas já tem passagens por homicídio, mas já tem passagens por homicídio. Luiz Henrique havia sido transferido para o presídio de Itajaí, mas já tem passagens por homicídio.